Que os patos são animais interessantes e bonitinhos, isso é verdade. Tanto que tem espécies que tem colorações bem diferentes e bonitas, como o pato mandarim. Olhem a coloração desse bicho, como ela é bonita, mano. E além disso, também tem os patos quando são filhotes, que são amarelos e bem fofinhos. Olhem isso, mano, como dá vontade de apertar. E hoje, a pedido do Miguel Fernandes, nós vamos falar o porquê dos patos, entre aspas, causarem um caos no mundo. Bom, diferente do que muita gente pensa, os patos não causam caos no mundo. Pois vejam, na Tailândia, 10 mil patos foram soltos em plantações de arroz para uma limpeza regular feita para combater as pragas na colheita. E olhem que legal, os entre aspas, dedetizadores, que são os patos, receberão porções de ração e todos os insetos que puderem comer. Ou seja, eles são bem úteis para o controle de pragas. Tanto que na Tailândia, o uso dos patos no cultivo de arroz já se tornou praticamente uma tradição. Pois lá, sempre com 20 dias de vida, os patos já são colocados para percorrer as plantações de arroz da região por até 5 meses. E em seguida, eles retornarão às fazendas. Mas também, em alguns lugares como a Nova Zelândia, o pato comum, cujo nome científico é Anas platirinchus, não sei se falei certo, é um nome complicado, é o pato mais comum na Nova Zelândia. E eles são uma espécie introduzida, encontrada em pântanos por toda parte. E eles estão bem estabelecidos na Nova Zelândia, e agora já são considerados invasivos, ou seja, uma praga. E esses patos, eles consomem matéria vegetal, ou seja, sementes, grãos, gramíneas, trevos, ponta da maioria das plantas aquáticas e por aí vai. E então, a resposta final é, os patos são sim uma praga, porém, em alguns lugares bem específicos do mundo. Pois na maioria do mundo, eles não são considerados uma praga, tanto que no começo do vídeo, foi citado o uso deles no combate às pragas nas plantações de arroz. Ou seja, no geral, eles não são uma praga, ou algo do tipo. Galera, esse foi o vídeo, se vocês gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal. E se tiveram alguma sugestão de vídeo, podem mandar, que eu vou gravar com certeza. Falou galera, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho